Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras recebe Bolívar em busca da liderança do grupo na Libertadores. Sport R7 Futebol Palmeiras recebe o Bolívar nesta quinta-feira, às 21h em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo é muito importante, porque vai direto para a liderança do grupo ser as equipes, estão com 12 pontos cada. Quem vencer garante a liderança compartilhe. A notícia no Telegram para esta partida, o Palmeiras não terá Zé Rafael, que se machucou pelo Brasileirão contra o Botafogo, nem Marcos Rocha, que está com problemas físicos, assim como Jailson, Atuesta e Rafael Navarro, que continua lesionado ao Viverde, tenta acabar com uma sequência de derrotas. Os garotos de Cotia são mais uma vez essenciais para garantir a vitória do São Paulo. Derrotando Palmeiras no jogo de ida do torneio continental. O time boliviano tem o segundo melhor ataque da competição e contará com Bejarano, Vila Mil e Roni Fernandes, artilheiros do clube até o momento. Em cerca de três anos, seis clubes da série A se tornaram SAF. Isso basicamente significa que eles evoluíram de uma associação civil sem fins lucrativos para uma sociedade associativa. Autorizado pela Lei 14.193 de 2021, o SAF consiste na venda de parte, ou da totalidade da equipe a proprietários, que venham a ser empreendedores de fundos de private e kit. Investimento. Reprodução Instagram Vasco da Gama, anunciou em 2 de setembro de 2022, a venda de 70% de suas ações para 777 partners, empresa de investimentos, por 700 milhões de reais. Em 18 de dezembro de 2021, Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno, passou a deter 90% da SAF do Cruzeiro. O exemplo jogador e empresário, adquiriu as ações por meio de sua empresa Tarasportes. Em 11 de março de 2022, o Botafogo vendeu 90% de seu SAF para o empresário americano John Testor. A essa altura, os investimentos previstos na equipe, somam 400 milhões de reais. Em maio daquele ano, o Bahia também foi adicionado à lista de clubes corporativos. A equipe vendeu 90% da SAF para o Grupo City por um bilhão de reais nos próximos 15 anos. Nesta semana.